Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado, queridos filhos e filhas Saúdo a todos, a você que está nos acompanhando Você que se encontra disposto a fazer essa experiência de Deus Nós estamos em plena novena, Santa Mônica, Santo Agostinho Rogai por nós, oitavo dia Santa Mônica, Santo Agostinho, intercedei por nós Sexta-feira, Jesus das Santas Chagas Na sua misericórdia Pois a misericórdia de Deus nos vem pelas suas Santas Chagas Quero saudar a todos a partir da Rádio Evangelizar AM 1060 De onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O Sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 E as Rádios Irmãs cujos nomes cito neste momento Música 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 Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país Em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti O mundo inteiro Mais uma vez É sexta-feira É misericórdia divina É sexta-feira É Santa Mônica, é Santo Agostinho Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Misericórdia divina Que brota do seio do Pai Eu confio em vós Misericórdia divina Fonte de milagres e prodígios Eu espero em vós Misericórdia divina Música Derrame sobre nós Graças e bênçãos Música Música Hoje Onde você pede Essa abundância da misericórdia De Jesus Música Onde você pede Essa abundância da graça de Deus Onde você pede E clama Senhor O teu evangelho nos fala Que os fariseus tinham feito calar Os saduceus Os saduceus E eles se reuniram em grupo E um deles Perguntou a Jesus Mestre Qual é o maior Mandamento da lei Jesus respondeu Amarás o Senhor Teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma Com todo o teu entendimento E amarás o teu próximo Como a ti mesmo Toda lei e os profetas Dependem desses dois mandamentos Amarás o Senhor Amarás ao Senhor Com todo o teu coração Com todo o teu entendimento Com toda a tua alma Então Nesse momento de oração Coloque-se diante do Senhor E peça E diga Senhor Quero amar-te Com todo o meu coração Eu te amo Senhor Mas quero amar-te mais Eu te quero Senhor Mas quero desejar-te mais Senhor Que todo o meu ser Anseie por ti Que todo o meu ser Busque a ti Rezemos juntos Depois desta palavra Proclamada Qual a intenção Que você quer Apresentar Diante de Deus Qual o pedido A prece Que você quer fazer Ontem Na adoração Muitos testemunhos Muitos Testemunhando A cura do câncer E agora Quem pode impedir O amor de Deus Quem pode impedir A graça de Deus Coloque-se diante do Senhor Você Que está com câncer Você Que está doente Você Que está desempregado Você Que está Precisando De uma graça Dentro de casa Você Que está precisando De uma graça Na sua família Senhor Manifeste O teu poder Manifeste A tua graça Senhor Jesus Curai Esta pessoa Que está agora Com uma guia De exame Na mão Está chorando Não tanto Pelo resultado Mas porque Está com medo 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 De enfrentar Porque O tratamento Será difícil Medo De deixar A família Em casa Medo De morrer Senhor Aja na vida Desta pessoa Leva embora Este medo Da confiança Senhor Jesus Pelas tuas Santas chagas Pela tua Infinita misericórdia Visite esta pessoa Que está no hospital Na UTI Esta pessoa Que está Definhando Que está Com uma saudade Chega Dói No peito De casa Aja Senhor Cura Senhor Liberta Senhor Tenha piedade Senhor Desta pessoa Por misericórdia E por compaixão Deus Infinitamente Bom E amável Deus Infinitamente Misericordioso Haja também Na vida Deste homem Que está Nos acompanhando Uma calça Social Preta Calça de faca Chinelo Chinelo E está Agora Bastante abatido Uma dor No estômago Uma dor Profunda Não sabe O que é Mas não Dormiu direito Agora não Está bem E ficou em casa Hoje Que a esposa Sempre escuta O rádio Ele Porque trabalha Não Mas ele Está em casa Hoje Filho Põe a mão Sobre a sua Enfermidade Senhor Derrame uma gota Do teu preciosíssimo Sangue Sobre este Senhor Curai o Jesus Para que ele Possa Não só A cura Do corpo Mas ser Edificado Na fé E toda Família Ficará Edificada Na fé Por esta Cura Deste Homem Eu volto Já Volte Comigo Filhos Queridos Povo Amado Eu estou Vendo E quero Mostrar Para você Que está No Youtube Padre Manzotti A duração De ontem Terceiro Dia No cerco De Jericó Rolai As pedras Do caminho As muralhas Vão Cair Se você Acompanhou Ontem Que bom Se acompanhou Você sabe Quão forte Intenso Foi Indique Para alguém Está lá Youtube Padre Manzotti Vai lá Indique Para alguém Assista Oportunamente As muralhas Vão Cair Terceiro Dia Do cerco De Jericó Youtube Padre Manzotti Filhos Queridos Filhas Amadas Quero lembrar Que para este Final de semana É dia De Santa Mônica E Santo Agostinho Inclusive No domingo E claro Nós temos a missa Às 8 horas Que você acompanha Todo domingo Às 8 horas TV Youtube Padre Manzotti Você já Tem o hábito Mas eu quero Chamar A atenção Para domingo Às 18 horas Eu convido Você Pela TV E pelo Youtube Que eu celebrarei A missa Que eu chamo De Missa Das Mônicas Alguém perguntou Mas eu não sou Mônica E eu perguntava Antes Será Quem é Que está pedindo Pela conversão Do marido Ou de um filho Ou de uma esposa É Já que é dia De Santa Mônica Nós faremos Na missa Das 18 Eu convido Presencialmente Ou por todo O Brasil Para você Acompanhar A missa Das Mônicas Rezando Pela conversão Do marido Dos filhos Às 18 horas TV E Youtube Padre Manzotti Célia Que a paz De Jesus Esteja Com você Amém Padre Que o Senhor Amém Sua bênção Deus abençoe Pois não Filha Você fala De onde Eu sou de São Paulo E ouço pela rádio 9 de julho Tá certo Eu estou quase morrendo Aqui do coração O que está acontecendo Ah Eu tenho dois testemunhos Para dar para o padre Que eu venho lutando Desde 2015 Então agora É teu dia Diga lá Eu estava desempregada Há dois anos E não conseguia trabalho E eu vinha fazendo Novena Novena Eu sempre Terminava um Falei Agora eu pego Lá atrás E vou E vou Deus está Entendendo Quem mais precisa Aí quando foi Na novena De Santa Rita De Cássia De 2015 Eu pedi Eu pedi A novena Terminou E aí ele Prestou o concurso De serviço público E nada De chamar ele Aí quando foi No último dia Da novena Sim A novena Terminou Eu falei Mas o dia Não terminou Só terminou Verdade Eu sempre falo isso Sempre falo Aí quando foi Três horas da tarde Minha filha ligou Mãe Vão chamar o Paulo Para trabalhar Ele está empregado Graças a Santa Rita De Cássia A Deus Meu Jesus Cristo Eu agradeço O padre E a Santa Rita E Deus Em primeiro lugar Com certeza Sempre Deus Em primeiro lugar E aí Toca o sino Sacristão Isso Ai como eu queria Falar isso Então fale com De novo Toca o sino Sacristão Toca o sino Sacristão Aí tem mais uma Da minha neta Que estava fazendo Faculdade Aí o primeiro ano Ela conseguiu Pagar direitinho Mãe dela conseguiu Aí quando foi No segundo ano Aumentou demais Aí a gente falou Como que nós Vamos pagar isso Que está muito alto Aí eu pedi Para São José Que ajudasse Minha neta Terminar a faculdade Que eu ia dar Esse testemunho E ela Aí a gente Se juntou aqui Parcelava as mensalidades E ela conseguiu Terminar A padre A faculdade E aí Já está exercendo O trabalho dela Graças a Santa Rita De Cássia E meu Jesus Cristo Tá certo Filha Então mais uma vez Graça recebida É graça Testemunhado Toxista Isso Que maravilha Ai padre Eu quero oração Para mim Que eu ando muito Assim Uma agonia No coração Que não sai E uma queimação Nos meus pés Que não deixa eu dormir De noite Eu quero oração Para minha família Padre Que de vez em quando Eles Não se entendem Aí eu não gosto De discussão Dentro de casa Eu fico muito nervosa Padre Eu estou muito nervosa Meu coração Está quase saindo Pela água Célia Eu acolho Seus testemunhos Louvado seja Deus E acolho Seus pedidos De oração Mas eu tenho algo A te perguntar Você tem Buscado ajuda Para essa Ansiedade Que você tem Porque você está Num Você pelo menos Está me passando Agora Um estado De sofrência Permanente Eu estou Mas eu estou Muito nervosa Porque eu consegui Falar com o padre Ah tá Então é mais emoção Eu estou Muito emocionada Mas eu tenho Essa angústia Sempre Mas cuida filha Porque olha Cuida da sua saúde Viu Da sua saúde física Da sua saúde espiritual Cuide dela Que Deus abençoe Célia de São Paulo Capital Acompanha pela rádio 9 de julho AM Padre Jorge da Silva Cardeal arcebispo Dom Odilo Pedro Scherer De São Paulo Escute esse testemunho Aqui é Isabel Cristina De Autônia No Paraná Tem uma benção Muito grande Sou mãe De Luiz Eduardo Ele é filho único E pra honra e glória De Deus Ele quer ser padre Ele está com 15 anos Agora Já desde De pequenininho Ele tinha 4 anos de idade Ele falou pra gente Que queria ser padre Mas a gente Não levou em conta Quando foi o ano passado Ele começou a frequentar A igreja aqui De perto de casa Da comunidade De perto de casa Frei Galvão E lá ele começou A se interagir Com o pessoal Fez o acampamento O FAQ A gente perguntou Pra ele Se realmente Ele queria Ser padre Se era o desejo dele Ele falou assim Pra nós Que agora Mais que nunca Ele frequenta O grupo Dos jovens Ele é intercessor No grupo de jovens Ele vai às missas Diariamente Sabe padre Eu só tenho a agradecer Somente agradecer Pela benção Que a gente recebeu No começo A gente ficou Assim Um pouco triste Porque ele ia pra longe Mas ao mesmo tempo Feliz Porque ele quer ir Pro seminário De Curitiba A gente ainda não sabe Como vai fazer Como vai tudo transcorrer E ainda ele tem Mais três anos Pra acabar Os estudos Mas assim É uma benção Na nossa vida Que bom A sua benção E que Deus o abençoe Muito Muito mesmo Louvado seja Deus Isabel Eu diria Toca a corneta Sacristão E eu digo Isabel de Autônia Que coisa linda Você contar E se despertar Para a vocação Sacerdotal Olha Eu digo pra você Incentive Reze Não tenha medo Dói Sem dúvida Mas Nada como Acreditar No Senhor E estimular Entregar Um filho Um parente Para ser sacerdote E um grande abraço Isabel de Autônia Liberdade FM Maria Helena Rainha FM Luiz Fernando Dom João Mamé de Filho De Moarama E eu aproveito Para dizer Que Deus abençoe A todos vocês E quero estimular Não só neste mês Vocacional Que você Jovem Ou menino Ou rapaz Ou moço Ou adulto Já pensou em ser padre Eu digo pra você Vale a pena Vale a pena Servir ao Senhor É realizador Procure a sua paróquia Procure o padre Diga Olha Eu gostaria de fazer Os encontros Eu não sei se Realmente serei padre Mas eu quero pensar No assunto Você Pense em ser padre Família Estimule A surgir vocações Comunidade Estimule Que haja seminaristas Na sua comunidade Ajude Os seminários Nós Na igreja Do Brasil E do mundo Precisamos De padres Portanto Rezemos Pelos padres Ajudemos Os seminários E o meu convite Direto A você Menino A você Rapaz A você Adulto Já pensou em ser padre? Eu sou padre E sou feliz Vem fazer parte Vou pro intervalo E volto já E nós continuamos A nossa leitura Orante De Eclesiástico Hoje Um resgate Da imagem Da figura Do servo Do patriarca Moisés Eclesiástico Finalistas TV evangelizar A partir das Dezenove Horas Você pode Inclusive Votar Votar Na melhor Composição Melhor Intérprete E o intérprete Mais querido Do público São as três Categorias Sete Finalistas Representando Todo o Brasil Porque este Sem dúvida Como todos É um festival Que reuniu Talentos De todas as Regiões Do Brasil Filhos queridos Imperdível Amanhã Sábado A partir das Dezenove Horas TV evangelizar Festival Vem Etapa Final Evangelizar É preciso Sobre a leitura Orante Escute o que as Pessoas Têm dito Aqui é a Maria Laídes Aqui de Santa Catarina Do município De Zorteia Eu queria Falar Sobre a leitura Orante Que é Uma maravilha Na nossa Vida Porque a gente Aprende Muito A manusear A Bíblia Que bom E fazer as leituras É uma maravilha Eu aprendi Muito Depois que comecei A acompanhar O padre Reginaldo Faz muito tempo Que eu não perco Um programa Sequer Sou Associada Graças a Deus Agora estamos lendo A leitura De Eclesiástico São maravilhosas Antes do Salmo Eu adoro O Salmo Continua Logo vamos voltar Nos Salmos Ajudando A evangelizar Através Da rádio Da televisão É uma benção Graças a Deus Obrigado Padre Manzotti Meu grande abraço Meu grande abraço Querida Maria De Zortea Santa Catarina Dom Odelir José Magre De Ossese De Chapecó Filhos Queridos Oito horas Oito horas Dia 2 de Setembro Procure mais informações Adquirindo livro Em toda a região Você Onde padre Procure no site Padre Reginaldo Manzotti Do Banzotti Bíblia Bíblia Sagrada Palavra De Deus Hoje Moisés Ontem foi Abraão Sai da tua terra E vai Onde Te mostrarei Hoje Quem foi Moisés Bora lá Meu filho Entre os descendentes De Jacó Deus escolheu Um homem Fiel a ele Moisés Portanto Um escolhido Lembra que eu falei Vocacionado E você É um vocacionado Caboclo Eu não sou Vocacionado De nada É sim Você é batizado O batismo É um chamado Então você É um vocacionado Mas você É fiel Aqui Começa Dizendo Um elogio Uma virtude De Moisés Fidelidade Um homem Que conquistou A simpatia De todos Versículo Um Versículo Um Este homem Amado Por Deus E pelas Pessoas Foi Moisés Cuja memória Abençoada Deus Lhe deu Glória Igual A dos Anjos E o encheu De um poder Que deixava Os seus inimigos Apavorados Apavorados Versículo 3 Moisés Deu ordem As pragas E elas pararam É verdade Você lembra Das dez pragas Do Egito Quem foi Quem foi o que Deu início Final Deus Mas quem foi O intermediador Moisés Moisés Deu ordem As pragas E pararam Deus fez Com que os reis O respeitassem Entregou-lhe Leis Para seu povo E lhes Mostrou Um pouco De sua glória Versículo 4 Deus O separou Para si mesmo Porque ele era Fiel E humilde De novo Olha As duas Virtudes Exaltadas Em Moisés Ele era Fiel E humilde E o escolheu Entre todas As pessoas Do povo De Israel Deus Deixou Que Moisés Escutasse Sua voz E o levou Para dentro Da nuvem Escura Você lembra No Sinai Quando Moisés Entrou E esteve Com Deus Aí Face A face Ele lhe deu Os mandamentos E a lei Que traz A vida E sabedoria Afim De que Moisés Ensinasse Ao povo De Israel A aliança E as suas leis Senhor Hoje Tua palavra Fala Do teu Servo Moisés Escolhido E senhor Dai-me Essa consciência De que Pelo Batismo Também Sou Chamado Também Sou Escolhido Nós estamos Num mês Vocacional Gente E existe Uma vocação Comum A todos Você é Batizado Gente Ser batizado É ser Cristão Um cristão Católico E eu vou Pregar sobre isso Neste final de semana Que como nós Como nós Estamos Acomodados Tantas afrontas A Deus A vida A pessoa De Jesus Cristo A nossa Senhora E nós Cristãos Católicos Não fazemos Nada Fazem Boneco De Jesus Cristo Como Quem E Nossa Senhora Como Barbie E a gente Não faz Nada Tem alguma Coisa Errada Você Aceitaria Que falasse Mal da Tua Mãe Por Amor De Deus Do Teu Pai Como a Gente Aceita Que fala Mal De Quem Dizemos Amar Tanto É Fidelidade Humildade Duas Virtudes Exaltadas De Moisés Eu vou Para o intervalo Eu volto Já Ei Querido Filho Querida Filha Você consegue Responder Está lavando A mão Está lavando Louça Responde Aí Você Conversa Com a Pessoa Que está Na Cozinha Quais Foram As Duas Virtudes Exaltadas Na Pessoa De Moisés Hoje Vai 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 lá Fala Fala alto Vamos Ver Se a Pessoa Que eu Atender Agora Vai Saber O Padre Não Faz Isso Bom Se não Suber Também Não Vai Não Vai Diminuir O preço Do dólar Vai Givanildo Bom Dia Bom Dia Padre Sua Benção Padre Deus Abençoe Givanildo Você fala De onde Ô Padre Eu falo Bem longe Eu falo Aqui de Presidente Médio Rondônia Meu abraço A Rondônia Eu encontrei Muita gente Em Rondônia Lá nos Estados Unidos Gente Que vai Pra tudo Que é lado Givanildo Sim Padre Você consegue Lembrar Quais foram As duas Virtudes Exaltadas Em Moisés Ô Padre Eu vou ficar Me perdoa Eu tinha saído Eu tinha saído Cedo Fui no mercado Cheguei agora Tem problema Não Tem problema Mas eu digo Pra você Humildade E fidelidade Humildade E fidelidade Diga lá Givanildo O que você quer Partilhar comigo Então Padre Padre Eu quero Primeiramente Padre Eu quero pedir Oração Pra mim Que eu pedi Minha mãe Eu já até liguei No programa do senhor Eu pedi minha mãe Fazer dois anos Agora Tá certo Meus sentimentos Isso Ela era ouvinte Sua Acida Dandejanira Tá no céu E aí Padre Ficou eu Meu pai Aí Antes dela falecer Padre Eu tava comprando De eu ir Pro Estados Unidos Pra fora do Brasil Ela até Tava Arrumando pra mim Ela disse Meu filho Se quiser ir Se você quiser ir Porque eu Pergunto com você Se a mãe já fez Sua vida Eu quero Que você faz Sua vida Né Vê-la sua vida E tal Ela é muito preocupada Comigo E aqui onde eu moro Padre É muito ruim de serviço Eu lembro de você Eu lembro que eu falei Eu lembro do que De ter falado com você E você colocar Ter falado desse assunto Mas então Desde a última conversa Nossa Como é que você tá? Então Padre Eu tô indo Caminhando Padre Só que daí Padre Eu tô muito ansioso Padre Tem hora que eu Fico assim Muito assim Angustiado Não é depressão Mas eu tô angustiado E aí eu tô fumando Agora Eu tô fumando Entendeu? Ansiedade demais Quantos anos você tem? Eu tenho 45 anos E começou a fumar agora? Sim Tome vergonha Tome vergonha Rapaz Rapaz Faz isso não Você vai agora Depois de velho Vai começar a fumar A hora que A célula Começa Já não funciona direito Começa a entupir veia Tem gente que começa Novo E tá louco pra parar Agora você vai começar Depois de velho Faça meu favor Eu entendo Eu entendo Tá certo Você tá cuidando Do teu pai Eu tô em dúvida Padre O que é a letração sua O que eu devo fazer Sabe Porque eu tô 45 anos Eu tenho um plano Sabe De sair fora do Brasil Só por causa do meu pai Eu não posso sair sozinho Você não tem outro irmão Eu tenho meu irmão Mas minha mãe é casada Eu já tenho a família dela Filho Não, peraí Tá tudo destrambelhado Tua irmã mora onde? Ela mora em Médio Ela tem quantos anos? Ela tem 40 e... Teu pai tem quantos anos? 83 Tá Ô, Givanildo São coisas distintas Uma coisa Primeiro você tem cuidado de você Se você tá fumando Largue Joga fora isso aí Você vai jogar fora isso Dá vontade Tá ansioso Você vai no médico Fala assim Ó, tô ansioso De repente o médico Vai te dar alguma coisa Pra te acalmar Mas não é o cigarro Porque o cigarro Te acalma hoje Entopa a via Entopa Entope a veia Amanhã E depois vai te dar Um ciricutico Aí você não vai pra lugar nenhum Meu filho Você vai pro caixão Então você vai lá Você pede um remedinho Cuida da tua vida Depois Teu pai tem 83 anos Você chega pra tua irmã E diga Não é porque ela casou Que ela deixou de ser responsável E não é porque você é solteiro Que você é o único Que tem que cuidar E de repente Vale a pena você pensar Bom Eu vou cuidar do meu pai Por um tempo Mas fazer seus planos De sair O problema é que você Tá pondo na cabeça Eu tenho que cuidar do meu pai Eu já não vou poder sair mais E tá se afundando Cuidado Que de repente Vai começar a entrar A bebida também Então Cuide da sua vida física Da sua vida espiritual Pergunte pro seu pai Que ele pensa também Que ele pensa também Sobre você ir pra fora Converse com a sua irmã Que Deus abençoe Givanilde Presidente Médici Rondônia Tropical FM Licomédio Pereira Dom Norbert Hans Christophe Foester De Giparaná E eu quero Falar para todos Que nós Temos uma peregrinação Para o ano que vem Bem no dia De Santa Terezinha Do Menino Jesus Dia 1º de outubro Peregrinação Holanda Bélgica Alemanha Nós começamos Em Amsterdã Capital da Holanda Onde teremos A Basílica De São Nicolau Depois Iremos Para Bruges Uma das cidades Mais lindas Do mundo E onde Tem a Basílica Do Santíssimo Sangue De Jesus Parou Você escutou direito? Do Santíssimo Sangue De Jesus Depois Nós iremos Para Guente Na Catedral De São Bavão Bruxelas Viremos A Catedral De São Miguel Depois Nós iremos Para Borã E iremos Para Banu Em dois Santuários O Santuário De Nossa Senhora Do Coração De Ouro E da Virgem Dos Pobres Iremos Para Colônia Onde Está Estão As Relíquias Dos Três Reis Magos Depois Xoenstat O Santuário De Nossa Senhora Rainha Três Vezes Admirável Primeira Vez Também Para Mim Frankfurt E Por Fim Toda a Região Do Vale Do Reno Nos Castelos E Todas As Colônias Mais Informação 419 8753 3300 419 8753 333 3300 Escute Esse Testemunho Sua bênção Padre Reginaldo Manzotti Eu queria aqui Deixar a minha gratidão Ao senhor E ao Leandro Karnal Pelo podcast O senhor hoje falou No final do programa Experiência de Deus Eu fiquei curiosa Assim que acabou o programa Eu coloquei lá E fui assistindo aos poucos Vou retomar Porque foi muito conhecimento Foi muito bom Em pouco tempo Que coisa maravilhosa Eu gostaria de parabenizar O senhor por essa iniciativa Foi muito bom Muito conhecimento Muito obrigado Eu sou a Elisabete De Vila Velha No Espírito Santo Deus abençoe o senhor E muito obrigado também Por entrar na minha casa Todos os dias Sua bênção Muito obrigado Elisângela Pelo retorno Que as vezes Dá a impressão De que ninguém está assistindo Ou toca o sino sacristão É verdade Dá a impressão Não dá retorno Retorno no sentido A gente não escuta falar Obrigado Elisabete Por pegar o celular E ligar E dizer que você está gostando E realmente Leandro Karnal Um dos maiores pensadores Uma sabedoria Uma inteligência Um conhecimento Ele que foi seminarista Jesuíta Um homem de profundo conhecimento Das coisas Por isso Está lá Não esqueça de assistir No toca o sino sacristão Youtube Padre Manzotti E como tem O podcast dele Tem de outros Participantes Não deixe de Ouvir Assistir E indicar Para os outros Meu abraço Elisabete De Vila Velha Espírito Santo Dom Dario Campos Da Arquidiocese De Vitória Eu volto já Parabeniza a cidade de Barreto São Paulo Completando 169 anos TV Evangelizar Em Barretos Canal 16.1 Minha saudação A Dom Milton Quenan Júnior De Ossese De Barretos Aí sacristão Ressuscitou essa música Jovens de Cristo Música muito bonita Não é isso? Bem maior Mas é perto da Jovem de Cristo É isso aí Rádio Integração FM Foz do Jordão Paraná Rádio Pioneira FM Pinhão Paraná Filhos amados Deixa aí esse Essa música bem maior Nós estamos em plena Campanha de Jesus Das Santas Chagas Estamos no mês de agosto A pergunta que faço Hoje Hoje Dia 25 Você fez a sua doação Mensal? Você fez através do banco? Você foi na lotérica? Você fez a sua doação? Através do calendário? Pelo PIX Pelo QR Code Se não, faça Faça também a sua doação extra Neste mês de agosto A virtude da humildade Opa! Humildade apareceu como uma das virtudes de Moisés Ajude-nos 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 Muito breve Eu quero anunciar aqui A inauguração Daquilo que você ajudou O novo aplicativo Tô contando os dias Porque eu sempre digo assim A gente fala e tem que mostrar Prometeu Tem que mostrar E eu sei que você gosta disso Eu sei que você gosta Porque a gente mostra A gente pede pra algo E depois mostra o resultado feito Sempre foi assim Pode confiar Por isso Estamos pedindo agora E essa última etapa Também Para a reforma do quadro elétrico Não é o quadrinho elétrico Todo o sistema elétrico Do santuário E do prédio Que foi construído No ano de 67 Ajude-nos Filhos queridos Vamos à novena Santa Mônica Santo Agostinho Rogai Por nós Santa Mônica Santo Agostinho Levai-me a verdadeira conversão Santa Mônica Santo Agostinho Levai-me A verdadeira conversão Santa Mônica Santo Agostinho Levai-me a verdadeira conversão Ó Santa Mônica Que pela oração E pelas lágrimas Alcançaste de Deus A conversão do vosso filho E do vosso marido Olhai para o meu coração Amargurado Eu rezo agora Por esta pessoa Que tantos De sabores E sofrimentos Causa ao meu coração E a toda a minha família Diga o nome Diga o nome da pessoa Diga a intenção Por quem você reza Santa Mônica Que vossas orações Se juntem às minhas Para comover o bom Deus Afim de que ele Deus vive Verdadeiro Faça com que esta pessoa Por quem rezo Possa voltar ao bom caminho Santa Mônica Fazei com que O Pai do céu Chame de volta A casa paterna Este filho pródigo Dá-me alegria E serei para sempre Agradecido Oremos Ó Deus Consolador dos aflitos Saúde dos que em vós esperam Que aceitaste Misericordiosamente As piedosas lágrimas Da bem-aventurada Mãe Mônica Para a conversão do filho Agostinho E do marido Patrício Concedem-nos pela vossa intercessão Que choremos nossos pecados E encontremos as indulgências De vossa graça Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso filho Na unidade do Espírito Santo Amém Santa Mônica Santo Agostinho Rogai por nós Santa Mônica Santo Agostinho Rogai por nós Santa Mônica Santo Agostinho Rogai por nós E não é por acaso Que eu convido todos Para rezarmos No domingo sim Oito da manhã Tradicional missa Mas às dezoito A missa das mães Mônicas Das Mônicas Que rezam pela conversão Dos maridos e dos filhos O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Pegou a água Colocou Diante do rádio Da TV Abençoai Senhor a água A roupa dos enfermos As fotos De família Abençoai os remédios Abençoai Senhor este final de semana Que haja paz Harmonia Senhor nós te louvamos e agradecemos Pelos catequistas E pelos leigos Neste final de semana Abençoai-os em suas Em sua vocação cristã Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Filhos queridos Esta música Você baixa no Spotify Pede para as rádios irmãs Tocarem As imagens De ontem Do terceiro dia Do cerco de Jericó Esta família Veio de longe Esse homem não se continha Em lágrimas Inclusive equipe Recorte E coloque Porque foi muito emocionante Deus nos dá sinais Para termos fé Evangelizar É preciso E aí E aí E aí E aí E aí E aí